Fala galera, aqui quem? Fala Fagabos Manos com mais um vídeo para vocês de Fortnite E curiosidade, hoje trazendo aqui um vídeo para vocês falando dos desafios da semana 8 que foram vazados hoje mesmo, mano Então é o seguinte, pra quem não sabe, o passo de batalha a cada semana vai mudando as missões que vão aparecendo Na verdade não vai mudando as missões, vai aparecendo novas missões semanais Toda quinta-feira tem atualização desses desafios E mano, lançou os desafios da semana 7 que estamos atualmente quinta-feira que passou Mas essa próxima quinta-feira dia 12, mano, irá ser lançado esses novos desafios aqui que estaremos mostrando no vídeo hoje para vocês Esses desafios foram vazados hoje mesmo, então mano, já deixa o like aí e é nóis, tá ligado? Só ajuda, mano Bom, você pode ver a imagem na tela dos desafios dessa semana, da próxima semana na verdade Que mano, são desafios até que no nível razoável, mas para difícil, né? Comparado com as outras semanas, pelo menos eu achei Bom, o primeiro desafio aqui da semana, que vale 5 estrelas de categoria, é para você usar uma máquina de venda, né? Usar uma só Eu não acho tão fácil assim essa aqui, não é que seja difícil, mas eu por exemplo, quando eu joguei depois que lançou a máquina de vendas Eu não achei muitas, e quando eu achei, tipo, não era muito necessário eu comprar o item que tem lá, tá ligado? Mas bom, é bem de boa até você usar uma máquina de venda só, né? Tipo, tem um bom tempo para você fazer essa missão, né? Então, é tranquilo Bom, o segundo desafio aqui é para você causar dano com itens de explosivos, né? Por exemplo, bazuca, lança-granada, granada, C4, misture guiado Tem que causar 500 de dano, mano, eu não acho isso aqui tão fácil assim Teve uma missão que era parecida, não sei em qual semana, mas que era para você eliminar 3 oponentes com itens de explosivos, né? E, mano, para as pessoas que começam a jogar recentemente o jogo, não é tão fácil assim fazer essas missões, né? 500 de dano, eu acho que o lança-granada é o que mais está valendo a pena aí para quem quiser completar essa missão logo, logo, né? Para quem é jogar esquadrão, lança-granada, acho que consegue 500 de dano de boinhas, mano Mas 500 de dano, eu acho que tem bastante, né? Para quem, tipo, começou a jogar o jogo Não usa muitos itens de explosivos, como bazuca, misture ligado e essa granada Talvez não seja tão fácil assim completar essa missão, né? Por isso que eu daria, tipo, um nível mediano, né? Para essa missão Não fácil, mas também não tão difícil assim Bom, a terceira missão aqui da nova semana, semaninha 8, né? É para você achar baús e snob shores, né? Snob shores fica no oeste do mapa, né? Para quem não sabe, é aquelas mansões que ficam... Tem 5 mansões, se não me engano Ficam lá no canto esquerdo do mapa, lá no cantão mesmo E, mano, assar 7 baús, acho bem tranquilo até Aquele lugar tem bastante baús Então, é bem de boa também, né? Acho que toda semana tem um lugar diferente para você encontrar baú E snob shores é um deles que eu acho que vai ser tranquilo para curiosidade achar, beleza? Bom, o quarto desafio é para você visitar diferentes taco shops Numa mesma partida, uma loja de taco, né? No caso E, mano, eu juro que eu não sabia que existia loja de taco no Fortnite Até vir essa missão eu pesquisar como que é a aparência de uma loja de taco, né? Aí que eu me liguei, que é uma coisa parecida meio que com um posto de gasolina Só que não é posto de gasolina Pelo menos aí eu sou meio burrão, nunca me liguei nisso, né? É, tem em tomei total lá Eu tenho que visitar 3, né, taco shops numa mesma partida E eu, mano, eu lembrei de 3 lugares que eu sei que tem esse taco shop Então, vou estar mostrando aí para você no mapinha que eu mesmo fiz De 3 lugares que eu sei que existem esse taco shop, mano Um fica em tomei total logo do lado do restaurante principal do Tomate Que é bem tranquilo de achar, é bem do lado mesmo do restaurante de Tomate E, mano, é só você chegar lá e passar perto que você já está visitando esse taco shop O segundo lugar é ali em Retail Row, mano Bem no meio da cidade de Via do Varejo Acho que todo mundo sabe onde é que fica esse aí Que é exatamente no meio da cidade Tipo, tem meio que um andarzinho para cima Ela fica bem ali no começo desse andarzinho, digamos assim Dessa elevação ali da cidade, né? Então é bem tranquilo, bem no meio da cidade mesmo E o outro que eu sei que tem é em To The Towers, mano Em Torres Tortas Logo ao lado de um canteirozinho, digamos assim Sabe onde tem um baú no meio de um canteiro? De uma grama de uma árvore E aí tem os arbustos do lado? Então, mano, logo ali ao lado, logo à frente, né? Desse canteirinho tem o taco shop Então é só você passar ali que você já completa a missão, mano Então esses são os três taco shops que eu sei que existem no Fortnite Eu sei que existem mais, porém, né? Já que são três numa mesma partida Eu superei aqui para vocês três lugares Que tenho certeza que tem esse taco shop, beleza? Bom, agora já começando aqui os desafios que valem 10, né? 10 níveis de categoria Ou seja, valem 10 níveis de categoria não 10 estrelas, né? De categoria Ou seja, mano, você vai para um nível de categoria Com cada missão que eu vou falar agora, mano E a missão aqui que toda semana tem Que é para você achar um tesouro Ou escolher alguma coisa É para você vasculhar entre três barcos E, mano, é muito de boa achar o lugar, né? Acho que não precisa nem explicar onde é que é É meio óbvio, né? Fica lá no Lute Lake Lá no lago principal ali do Fortnite Vocês podem ver a imagem de Lute Lake Que dá para ver os barcos, tipo, no mapa Se você dá zoom no mapa também dá para você ver os barquinhos E eles formam exatamente um triângulo E no meio desse triângulo tem o quê? Tem uma casa, né? A casa do lago lá, a famosa casa do lago Ela fica exatamente no meio dos três barcos Então, é certamente, né? Que esse tesouro estará na casa ali do lago Não sei aonde, né? Óbvio que eu não sei Mas eu chuto Eu vou dar um chute aqui, meu Eu acho que estará no subterrâneo da casa, sabe? Onde tem a parte que tem o rochedo aí embaixo Eu acho que vai estar ali a recompensa, mano É só um chute que eu estou querendo dar mesmo Eu não sei se vai ser isso, né? Mas o provável é que seja na casa do lago, né? Porque o triângulo fecha bem certinho na casa Pode ser que eles botem no laguinho ali Mas acho que não Eu quero que seja na casa E eu vou dar um chute aqui Que será embaixo da casa, beleza? Só um chute mesmo Só pra ver se eu acerto ou não Bom, vindo aqui na penúltima missão aqui da semana 8 Mano, tem uma missão que eu não sei porque está hard aqui Que eu achei muito de boa Que é pra você eliminar o oponente usando rifle de assalto, mano 5 oponentes, né? Eu achei muito tranquilo essa missão Eu creio que não vai ser difícil nem pra pessoas iniciantes Nem para os melhores, né? Enfim Porque, mano Rifle de assalto acho que é a arma que você mais dá dano Dá dano não Você mais elimina oponentes numa partida Que a galera mais mata Ou shotting ou rifle de assalto Então, 5 eliminações eu acho muito de boa Não sei porque está hard ali Acho que é pro pessoal ganhar mais níveis de categoria mesmo Só pra ajudar o pessoal E é isso Eu não sei porque está hard Enfim Eu botaria hard mais no Caos e danos com itens explosivos Do que esse de matar 5 oponentes com rifle de assalto Mas enfim Cada um é cada um E bom A última missão aqui da semana 8, mano É pra você eliminar oponentes em Dust Deposha Como toda semana tem Pra você eliminar oponentes em algum lugar A próxima semana Semana 8 É pra você eliminar em Dust Deposha Que fica no depósito empoeirado Lá no meio do mapa É aquele lugar que tipo Eu não caio muito em Dust Deposha Tipo, direto do ônibus, sabe Pula direto lá Mas é um lugar que Geralmente eu estou passando no meio das partidas Porque Fica muito no centro do mapa E mano Pra você passar lá Você não precisa cair lá Pra matar os oponentes Você pode tipo Cair em outro lugar E passar lá em Dust Deposha Encontrar alguém e matar lá Você não precisa Cair já em Dust Deposha Pra encontrar alguém e matar Entendeu? Você pode matar No meio da partida lá também Então Tem essa vantagem Porque por exemplo Eu não gosto de cair em Dust Deposha E pra mim seria inviável Cair lá Tipo, numa partida Eu não curto muito Mas passar lá no meio de uma partida Eu sempre passo Então Eliminar oponentes lá Não vai ser tão difícil assim Como o Shift Shafts Que é da semana aí Da semana 7 Que tipo Eu não passo tanto assim Em Shift Shafts Eu não caio muito lá também Então pra mim é um pouquinho mais difícil Mas o Dust Deposha É mais tranquilo Beleza? Bom galera Esse foi o vídeo de hoje Explicando pra vocês Os desafios da semana 8 Que foram vazados Hoje mesmo Espero que eu tenha ajudado você A já ficar preparado Pra essa semaninha Que vem de desafios Eu por exemplo Tenho um passo de batalha Eu mal completei A semana 7 Na real Acho que eu completei Um desafio só Se eu não me engano Mas já tá vindo a semana 8 Então já tenho que ficar Preparadíssimo E mano Na moralzinha Eu juro pra vocês Que eu não sabia Que existia loja de taco No Fortnite Comenta aí Se você também não sabia Eu juro que eu não sabia Tipo Eu achava que lá Um postinho Sei lá Com Sabe aqueles postinhos Que tem o restaurante Eu nunca parei pra olhar Que tá escrito tacos Assim do lado Eu sou meio Digamos que eu sou um cara Muito observador Assim nos jogos Beleza? Mas enfim mano Se gostou Deixa o like Ativa o sininho também Porque no Youtube Estou ligado que não notifica muito Então se você quiser Ficar ativo aí no canal Ativa o sininho Que só me ajuda Beleza? E mano Comenta aí embaixo Se vocês acharam Essa semana aí De desafios difíceis Eu achei No nível mais difícil Comparado as outras semanas Tem uma semana Que são muito barbadas Do desafio Mas nessa semana Digamos que Tem alguns que são Dificinhos né Entre aspas mano E quando lançar aí Essa semana aí Do desafio do par de batalha Que será lançado na quinta-feira Pretendo trazer um vídeo Explicando pra vocês Onde é que fica Todos aí A loja de taco E também Onde é que vai ficar Exatamente o lugar Do tesouro aí Do lugar de vasculhar Entre três barcos né Como eu falei Ficar exatamente na casa do lago E eu tenho quase certeza Que será na casa do lago Mas não sei aonde né Então quando lançar Estarei mostrando pra vocês Onde é que fica Esse tesourinho Beleza Então é isso galera Aquele abraço Se vê no próximo vídeo Valeu E eu fui We'll go Through the wastelands Through the highways Till my shadow Turns the sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on We'll go And we'll grow In number Fueled by From the sea The horizon Turn us to thousands Turn us to thousands And we'll grow In number Fueled by From the sea The horizon Turn us to thousands And on and on We'll go What we had As you point out If you buy And you keep Your cos On and on they Say